Saudações, caros alunos e caras alunas. Eu sou o professor Fábio e vamos começar aqui a nossa revisão sobre alguns conceitos básicos de literatura, sobre o que é literatura e tudo mais. E vocês estão preparados? Espero que estejam. E antes de mais nada, precisamos retomar então esses conceitos básicos. De contas, a aula de hoje é para isso. A revisão é hoje é para isso. Então, uma das coisas que eu considero mais difíceis é dizer exatamente o que é literatura. Eu confesso que é muito difícil, é muito complicado e a gente muitas vezes não tem muito controle dessas definições. Vocês vão entender já já porquê. Então, para a gente começar, vamos imaginar assim que eu pergunte para vocês. Ah, o que é literatura? E você vai muito diligentemente lá no Senhor Google, que afinal de contas deve saber a resposta, e aí vocês encontram esta definição. A gente precisa pensar em três coisas aqui dentro dessa definição. Estética, linguagem e arte. Porque afinal de contas, a definição é uso estético da linguagem escrita. Arte literária, vocês vão ver que são duas definições. Você certamente já ouviu falar de quando a gente vê algo bonito, algo belo, aquilo ali tem senso de estética. Então, afinal de contas, tem um centro de estética também. Afinal de contas, as pessoas vão para lá para se sentirem mais bonitas, ou pelo menos deveria ser para isso. Então, estética, falando assim de um modo bem simplificado, é a forma, é o modelo que define o que é belo. Então, quando a gente fala de uso estético da linguagem, a gente está falando de um modo que a linguagem a sua e mais bonita, ela pareça mais bonita. Então, uso estético é o uso com propósitos de embelezamento. Vocês conseguem entender isso? Espero que não fique muito estranho falar isso daí. E, na verdade, se a gente parar para pensar bem, não é isso que literatura deveria ser, pelo menos. Porque, se você imagina que toda literatura é belo, então, qualquer livro de autoajuda, que deixa de ser literatura, porque ele não é escrito de forma bela, de forma bonita, elegante, ainda que nós não definimos nem o que são os padrões estéticos. Então, fiquem bem conscientes de que eu não sei que padrão estético é esse que a definição me dá. Essa definição diz que é o uso estético. E aí, um livro de autoajuda não seria. E acreditem, autoajuda é literatura. Aliás, muita coisa é literatura sem que a gente normalmente nomeie como tal. E tudo bem. Agora, a gente sabe, a gente tem ideia do que é estética. Então, a gente sabe disso, a gente tem uma noção. Só que, quando a gente fala de estética, então, a gente precisa, então, definir agora o segundo ponto, que é linguagem. O que é linguagem? Como que se define linguagem? Para isso, eu vou dar uma simplificadinha no conceito de linguagem, porque linguagem não é uma coisa tão simples quanto o termo parece. Inclusive, as pessoas confundem muito língua e linguagem. Só para deixar claro, língua é um conjunto de códigos, de convenções, essa é a definição que a linguística dá. Então, por exemplo, português é uma língua, espanhol é uma língua, língua de sinais é uma língua. Então, língua é isso. A linguagem, ela é a forma como você faz uma mensagem, uma ideia, um sentimento, chega na outra pessoa. E a gente também chama linguagem, muitas vezes, de suporte. Então, como eu faço para a minha mensagem chegar? E isso a gente tem linguagem verbal, não verbal, linguagem oral, linguagem formal, linguagem formal, e toda uma série de linguagens. Linguagem visual, inclusive, é super importante isso para quem vai pensar em publicidade, por exemplo. Então, quando a gente pensa que linguagem é como a gente transmite uma ideia, fica um pouquinho mais fácil a gente entender que no conceito de literatura, quando a gente diz uso estético da linguagem escrita, nós já estamos definindo que nós não vamos pensar em outra linguagem, vamos pensar só na escrita. Quando a gente fala de uso estético dela, então, quer dizer, eu vou escrever um texto bonito. É isso que a definição quer dizer. Só que isso não é bem verdade, isso não abarca tudo o que literatura quer dizer. Vejam só, acho que coisa mais estranha. Então, quer dizer que o uso estético da linguagem escrita não é uma definição de literatura? Na verdade, ela é. O problema que eu vejo com essa definição é que ela não consegue dar conta de muita coisa que é literatura. Se eu pego um poema do Augusto dos Anjos, por exemplo, que ele vai falar, entre outras coisas, entre muitos dos outros poemas, vai colocar, por exemplo, e ficar nessa boca que te beija. Tem de belo nisso. Tem de estético nisso. Claro que eu posso pensar que, ah, ele é bem escrito, tem palavras complexas, mas ele era considerado feio na época que foi escrito. Então, ele vai ter menos literatura? Não sei. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição. E também a arte literária, a gente não vai conseguir explicar, porque a arte tem uma porrada de significados. Inclusive, quando a gente percebe que esse conceito de literatura não é um conceito fácil de a gente falar, a gente começa a pensar no seguinte. Beleza, o que funciona para a literatura? Como que eu explico o que é literatura? Como a literatura funciona, afinal de contas? Como que essa literatura trabalha? Bom, vamos pensar no seguinte. Como que ela vai trabalhar, então? Aí eu trago um outro conceito para vocês, que eu acho que é um conceito meu, tá? É um conceito meu, esse conceito que vocês vão ver. Que eu me baseei em um monte de outros conceitos que existem. Não é um conceito que vai classificar tudo que é literatura. Ou pelo menos não deveria classificar tudo que é literatura. Mas serve para muita coisa. Muita coisa mesmo você consegue pegar daí. Literatura é uma linguagem estruturada dentro de um contexto sociocultural. E o que isso quer dizer? Professor Fábio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Literatura, ela varia de acordo com o tempo. E varia de acordo com o contexto cultural. O Terry Eagleton, que é um dos grandes críticos literários, e que eu acho que tem muitos pontos legais que a gente pode abraçar aqui, ele é ainda mais radical nessa defesa. Você diz que literatura é aquilo que as classes dominantes consideram como literatura. Eu não concordo muito com esse tipo de conceito, mas eu acho que ele funciona. Então, assim, quando eu digo que literatura, ela varia de acordo com a época e varia de acordo com a sociedade, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente pega, por exemplo, o século XV, até o século XV, vai, do fim do Império Romano até o século XV, literatura era majoritariamente escrita em verso. Eles eram poemas. Você tem lasca antigas, você tem as outras formas como a trova, o vilancete, o rondó, e tem uma série de outros nomes que a gente vai ter aqui. Inclusive até alguns poemas de caráter narrativo, que a gente estuda como um poema épico, muitas vezes. Então, quando a gente está falando de literatura do século XV, se você escrevesse alguma coisa fora daquilo, não era considerado como literatura. Aí, a partir do século XV, você começa até as novelas. As novelas, na verdade, elas começam um pouquinho antes, no finalzinho do XIII, lá com as novelas de cavalaria. Mas aí nós já temos a primeira concepção de prosa. Então, nós temos o poema e temos a prosa. Lembrando que a prosa era considerada uma forma menor de escrita. Tanto que, quando Camões vai escrever o seu clássico, Os Lusíadas, ele escreve em verso. Porque é uma forma muito mais prestigiada. Aí você tem também, nesse meio tempo, o teatro. O teatro também entra na parte de textos literários. Só que o teatro, até lá pra metade do século XVIII, alguma coisa do tipo, ele era majoritariamente vinculado à poesia. Tanto que, se você pegar uma peça de Shakespeare no original, as falas têm que rimar. Quando você pega, por exemplo, as peças do Gil Vicente, elas também têm falas que rimam. Ainda mais se você lê sem adaptação. Então, o texto poético tem muita força. Aí nós chegamos no século XIX, e a gente percebe que surge uma outra forma de literatura, chamada romance, que é uma narrativa em prosa, que conta uma história. Olha, se a narrativa tem que contar uma história, pelo menos isso na concepção mais clássica de literatura. Então, por isso que os poemas épicos vão perdendo força quando o romance entra. E com isso, a gente passa a ter a prova como algo muito presente na literatura, coisa que até o século XVIII não era tanto. Aí, no século XIX, você tem um conto que ganha força no século XIX, sobretudo com os escritores do realismo. Não que conto fosse uma forma nova de escrever literatura, mas o conto, ele se transforma numa outra maneira de você expressar uma história que não é a mesma coisa de você contar uma história com romance. Então, vamos colocar aqui os séculos XIX e XX, aí chegamos ao XX, você tem literatura que incorpora outros meios. Então, quando a gente está falando de literatura, a gente está falando principalmente de algo que também vai mudando, o conceito é bastante fluido. Tanto que a questão de que eu tenho épica, eu tenho lírica, eu tenho drama, que é o da tria de lá dos gregos, hoje não faz muito sentido. A literatura é basicamente um modelo que é socialmente aceito como tal, ou convencionado para ser como tal. Então, o poema, até o século XVIII, tinha que ter rima. Os poemas, pelo menos, escritos dentro das línguas europeias, dentro do Ocidente, como a gente diz. A partir do século XIX, você podia abrir um pouco mão da rima, ou pelo menos podia ter outros esquemas de rima. Aí, no século XX, você pode escrever o que você sente apenas, e isso vai ser um poema. Então, quando a gente está falando de literatura, o conceito-chave disso é literatura é uma linguagem para você transmitir uma ideia, para você transmitir uma mensagem, um sentimento, dentro de alguns modelos que aquele período considera como literários. E veja que isso não depende da minha opinião, não depende da sua opinião. Por exemplo, você pode não considerar um best-seller como literatura, mas ele é literatura. Porque literatura não é definido, como isso vai ter uma definição muito dos romanos, de que aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Literatura, ela vai existir. Mesmo que ela não seja, no entendimento de muita gente, a melhor literatura. Então, basicamente, é isso que define literatura. Literatura é uma linguagem majoritariamente escrita, eu esqueci de colocar isso na minha definição, mas ela é estruturada mais pela escrita, mas pode ser oral, pode ser visual, nós temos literatura visual, com a de vez da tecnologia, e ela funciona dentro do contexto a qual ela foi produzida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, ou que você, caro espectador, ou caro espectadora, tenham entendido, o que é literatura, e como é difícil, pra caramba, definir isso. E espero que tenham gostado, e nos vemos na nossa próxima aula.